Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá. Fiz uma cama redonda, coloquei o colchão d'água com luz negras virar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz até hidromassagem com solário na passagem do seu corpo basear. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá. Botei som na cabeceira, coloquei na geladeira o seu drink preferido. Pus espuma na banheira, fiz a sauna de primeira, tudo já foi resolvido. A mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho pra gente beber em cá. Por que você não passa lá? De segunda a segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá. A CIDADE NO BRASIL Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me vender como ninguém Em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso cego Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso cego, meu Deus, eu adoro Meu caso sério Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinho a este pé em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já viu o que posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Que louco por você Louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha a este pé em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá Vá Agora já viu o fim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Lérias Hoje Gostosona sai na rua, sanha rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo o tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarrei o povo Por causa da gostosona A danada é gostosona Mulherada lá do bairro morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um toro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarrei o povo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também tô nesse jogo, eu já amarrei o povo Por causa da gostosona Já quebrê, faz rico ficar na lona Já quebrê, faz rico ficar na lona As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu gosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu não sou eu Caçador de corações Me aqui por onde andei Que não vi por onde andei Por você eu não sou eu Um cheiro gostoso de amor solto no ar Às vezes me pego sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu bolso em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não soubeu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu não soubeu Caçador de coração Que não vi por onde andei Que não vi por onde andei Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui por onde andei Ninguém aqui pode saber que entre eu e você Hoje não é nosso dia 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 Eu te procuro nos momentos mais difíceis Na incerteza de obter sua atenção Me perco e volto e desespero sem saber Se ainda terei lugar em seu coração Sua maldade me castiga, quase mata Me rasga o peito e tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo, me põe de cama Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força desse amor é bem maior Mais uma vez te peço perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer não dá Não dá, não dá Pra te esquecer não dá Não dá, não dá Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem como se amou Quero provar do seu beijo, sentir o seu calor Não dá mais pra segurar Este desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola e não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem como se amou Quero provar do seu beijo, sentir o seu calor Não dá mais pra segurar Este desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola e não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Quando o amor é de dedo pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola e não tá nem aí Quando o amor é de dedo pra fora A gente ama se rola e não tá nem aí No começo era eu quem não queria E ela sempre me dizia que era eu o seu amor Me falava de um jeito tão carente Ela foi tão envolvente com seu beijo arrasador Essas coisas acontecem de repente Pega a gente desplicente Quando vê se apaixonou Hoje eu sei o quanto dói A sua ausência Sua tamanha indiferença Você brincou e me diz que não Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber? Eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Fala pra mim, diga que eu não vou te perder Quer saber, eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo no meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me afastou de você Oh meu amor Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Saudade existe pra quem sabe ter O meu amor, não fique triste O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me afastou de você O meu amor Meu coração bate tanto quando te vê Que me afastou de você É a verdade que me afastou de você Viver Viver Um arrocho no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena Um lugarzinho abafado Peguei a via Anhanguera E a coisa ficou pior Quando passei em Campinas Dava pena, dava dó No trevo de Americana Pensei não vou aguentar De Limeira até Araraço Chorando sem parar Numa parada em Leme Dei um alô à plateia Foi lá em Pirassununga Que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão Tomar um choco gelado De lá eu passei em Franca Comprei uma bota invocada E na festa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando pra gelo De Uberaba, Uberlândia Fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade Ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari Do meu pranto ela é prova Procurar minha ressaca Nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa Coração fica doente Pensei na lua de mel Na pousada do rio quente E no trevo de morrinho Chorando igual pensa De encontrar lá em Goiânia Eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia Eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo Com destino a Belém Vou até no fim do mundo Mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pré-coração É um martelo Pera o peito e dói na alma E vai virando um pra gelo A saudade é um pré-coração É um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um frangelo A saudade é um pré-coração, é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando um frangelo A saudade é um pré-coração A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, o vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pedi uma carona, eu atendi com estressa Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, chamei de suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção No carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a missoumissão Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Passa de volta que teu canto tenha mar São contas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre esquece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decidir voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Te liga a vida, o que a impede ser feliz Para nós dois, o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Teu novo amor, me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado, pra você não fica bem Quando eu digo que deixei De te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar Meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Eu me afasto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ter Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco aluminado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo Eu sou mesmo egoísta Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece Você já conhece bem Você já conhece bem o garanhão Da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira-la de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu sou teu cacho As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Não ligue se eu não te ligar Ela é mistério Desse jeito sério Pode esconder uma paixão Ela é segredo Ela mete medo Só pra assustar meu coração Ela é tão bonita Que até Deus duvida Dessa sua cara de ruim Ela é teimosa Ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de cowboy Um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela Mas acho que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina Segura esse peão Quem quiser domar seu coração Chegue de mantinho Chegue de mantinho E abrace com carinho Se não vai acabar beijando o chão Não tente dominar Não tente dominar Não tente segurar A praça vai queimar Na sua mão Não tente dominar Não sei o que ela traz Mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção Eu não tente dominar 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 Mas acho que espera E sabe que o amor um dia vem E sabe que o amor um dia vem